E aí, gostou de jogar comigo? Nossa, gostei demais. Amei e adorei. Tô até apaixonada. Tem que ter namorada. Mas a gente pode fazer uma brincadeira. Uma ciranda cirandinha. Vamos todos cirandar. Você come, eu te como e todo mundo vai gozar. Eu gostei da parte de tu gozar. Ah, entendi. Então, sua namorada é ativa? Ela não é ciumenta não. Tu pode entrar na brincadeira também. Vixi, maria. E aí, olha só. Eu te adicionei como amigo ali.